Salve, meus queridos! Vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, façam parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Tem pergunta aí, Mauricião? Vamos lá. Agora, mestres, acham realístico para os próximos anos uma parte das análises dos árbitros serem feitas através de inteligência artificial por reconhecimento de imagem? Como assim? Por exemplo, simetria. A IA consegue entender qual percentual é simétrico de um lado e de outro, entendeu? A IA é treinável, ela vai ser treinada pelo que os árbitros forem colocados. Mas aí você tem uma ilusão de ótica que o atleta causa dependendo do posicionamento, do ângulo que ele se coloca para o juiz, para esconder essa simetria. Não é algo anatômico, entende? É o que as pessoas esquecem. Essa pergunta desse rapaz é muito pertinente, porque ele vê o seguinte. Quando você olha fisiculturismo, vocês pensam em shape. E, na verdade, fisiculturismo é pose. Esses dias veio uma moça para nós avaliarmos aqui, esposa de um amigo nosso. A gente olhou e falou assim, querida, bota na tua cabeça, para de fazer uma hora de escada todo dia e reduz essa escada que você está fazendo e entrega tempo para pose. Porque fisiculturismo é pose. Não é o shape. Cara, tem tanto atleta que a gente conhece com shape ruim que tem um shape muito melhor na pose. Muitos desses atletas aí que vocês veem, se ele não estiver pousando, você vai olhar e falar assim, cara, esse cara é muito frango. Você quer ver um, por exemplo? O Ruff Diesel. É. Nossa, se você ver o Ruff Diesel desarmado, sem pose, você vai falar assim, esse cara é um atleta amador e fraco. Nunca que esse cara briga com o Ramon. Só que quando ele posa, a forma com que ele sabe apresentar o corpo dele e aonde ele tem músculo, no lugar certo para poder deixar a pose perfeita, esquece. Fisiculturismo é pose. E aí, cara, como é que a IA vai avaliar uma habilidade de pose? Ah, eu tenho as medidas corporais do Ramon. As medidas corporais do Ramon são maiores do que as medidas de Chris Bumstead. Ele tem um peitoral maior, ele tem costas maiores, ele tem... Querido, mas e na pose? Como é que ficou? Ah, na pose o Chris parece ser maior. Perdeu. É isso. Perdeu. Perfeito. Não é sobre anatomia. Não é sobre quanto você tem de músculos no corpo. É sobre como fica a sua pose em comparação ao seu oponente. É isso. Tem cara aqui que a gente olha e fala, nossa, esse cara está demais. Botou o lado a lado, está uma bosta. Tem a cara que muda a pose dependendo do atleta que ele vai enfrentar. Tamanha a experiência dele. Para poder ter mais chance. Fisiculturismo é maior de pose. E se você pretende ser um fisiculturista, comece de agora a pousar. Quer um exemplo? Chris Bumstead. Chris Bumstead, desde Amador, eu vi uma entrevista dele, desde Amador, todos os dias, pelo menos, quando ele treina, há uma rotina de pose no final do treino. Sabe o que é posar todo dia? Pergunta para os atletas brasileiros durante o ano quantas vezes eles treinaram pose. Você vai descobrir que só na reta final de preparação. Chris, eu não estou em preparação. Terminei de treinar, sequência de pose. Por quê? Porque o esporte dele é a pose. É a pose. A musculação, a academia, não é o esporte dele. A academia é a ferramenta para forjar o físico dele para a pose. Desenvolvimento, ferramenta para desenvolvimento. Ferramenta para desenvolver na pose.